Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o pé amar Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol assorria no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Convidante Fiel Se seu pranto molhar Meu papel